Olá, seja bem-vindo ao review do curso de princípios de webdesign. Eu sou Adriano Giannini, professor e criador do curso. Eu quero falar em detalhes tudo o que você vai aprender e tudo o que você pode fazer com esse curso. Primeiro que esse curso não é um curso comum. Como assim, Adriano? A maioria dos cursos hoje em dia são focados em projetos e em muita prática. Não que esse curso não tenha prática, mas o objetivo dele é justamente propor o contrário. Qual a necessidade e como surgiu a ideia de a gente criar esse curso? Muita gente que trabalha com a criação de sites, muita gente que na verdade já é profissional, não entende por que faz algumas coisas. Por exemplo, quando a gente está criando um layout, por que a gente usa uma estrutura muito parecida com a maioria das pessoas? Por que é que sempre tem um banner na parte superior? Por que é que o menu fica na parte superior? Por que é que a gente tem que ter um rodapé? Estratégias que o pessoal usa para chamar atenção, para atrair atenção, para fazer com que o site converta mais. E quando eu falo em conversão, pode ser um cadastro, pode ser uma compra...